Oi gente, hoje a gente vai fazer um getaway, tipo isso, pequeno, porque a gente tá indo pra Palm Springs, é umas duas horas e meia daqui, de San Diego, e a gente vai passar uma noite só num hotel lá, só pra, na verdade, fazer uma comemoração de dois anos que a gente tá junto, e óbvio que a gente veio no Starbucks pra tomar café da manhã e depois pegar a estrada. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é lá e de toda, do hotel e da estrada, enfim, e eu espero que vocês gostem. Tchau. 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 Oi gente. Nós chegamos agora aqui Depois de duas horas de viagem Foi bem rapidinho Chegamos aqui no Hard Rock Hotel E é tão bonitinho aqui, ó Todo decoradinho e tal Nosso quarto ainda não tá pronto, mas Logo mais Estará e vamos poder fazer Várias coisas aqui, tipo Pool party e stuff Gente, eu quero mostrar pra vocês Um pouquinho Como é que é aqui, ó Hard Rock Cafe A gente já bebeu Começou a beber, tinha uma Pool party Kinda Volta aqui Que é uma cidade pequena, no meio do nada No meio do deserto E meio fence assim o negócio Mas é muito quente Porque é deserto, né? Então a gente tá dando um monte de turista Vamos caminhar agora por aqui E vamos ver o que que vai dar E aí Tchau Tchau Gente, estamos indo embora agora A gente ficou uma noite aqui Bem legal o hotel Vai, baby Diga oi Oi Estamos indo embora Não se grita Nada mal para uma segunda-feira ir embora de um lugar muito legal A gente passou domingo e domingo de noite E foi muito legal, foi bem mais barato do que sábado E foi super tranquilo Mas o legal é assim, se vocês quiserem vir aqui no Hard Rock Café No Hard Rock Hotel Eles normalmente tem bastante festa aqui no fim de semana Então tipo, a gente não teve festa Mas se você que nascesse no sábado de noite teve festa Então, para quem quer, né, fazer festa É ideal vir no fim de semana E acho que aqui em Palm Springs é o único hotel que tem festa Então, né É isso Espero que vocês gostem deste vídeo Se gostaram não deixem de dar um like no vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E até mais Gente, esqueci que a gente A gente vai ir num... Tipo um teleférico Não é um teleférico É tipo um bondinho, na verdade Que vai nas montanhas Então a gente está indo agora A gente vai só esperando o carro O Vale trazer o carro E daí a gente vai ir nesse bondinho Que é no caminho de volta para casa E a gente... E eu vou mostrar para vocês também como é que é lá Eu sei que, tipo, sobe uma montanha E dizem que lá em cima pode ser frio Porque aqui embaixo está quente Não muito quente Mas é quente porque é deserto Então, né E é isso A gente daqui a pouco vai nas montanhas É tipo uns 16 minutos daqui E eu já mostro para vocês E eu já mostro para vocês E eu já mostro para vocês Gente, a gente tá esperando, a gente vai ter que esperar uma hora até o nosso bondinho chegar E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui em volta e de como é que é o bondinho subindo Que é super alto, é umas montanhas altíssimas Não sei quantos graus estão aqui embaixo Quanto é aqui em cima? 5 Aqui? Não sei 20? Ai, deve que tá uns 20 graus, mas lá em cima tá em torno de 4 a 5 graus, então tá frio Vou mostrar pra vocês Gente, agora tem que esperar chegar o bichinho pra gente entrar Porque ele deve estar vindo em algum lugar, né, em cima Gente, a gente tá aqui dentro já Negócios subindo E esse verbo aqui, no chão, gira Gente, gira muito rápido na realidade A gente tem que ver se o bicho tá girando Mas é legal que tu pode ver todo o menor Tem gente que tá bem em cima E lá é Pound Springs Embaixo A gente tá aqui no deserto Agora aqui em cima da montanha, ó Tem neve A gente tá aqui no deserto A gente tá aqui no deserto Gente, chegando no topo No restaurante, no dentro Como é que você gosta de ver o bicho? Tive um pequeno acidente com o meu óculos Mas enfim Olha que linda vista A gente teve que pegar um hot chocolate Porque eu sabia que ia ficar frio Porque eu sabia que ia ficar frio E caralho, tá muito frio aqui em cima Pra quem veio do deserto agora Agora, tá muito frio E venta demais Mas olha só Tu consegue ver toda a cidade, todo o deserto Então, gente... Tá frio... Tá frio? Não, normal Não 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 Vamos lá, baby Vamos Gente, sério Tá frio Tá frio Mas é lindo aqui, ó Posso fazer sunscreen? Claro Olha que lindo que é A vista Cara, é muito bonito Mas tá frio Vamos subir mais um pouco Porque, né A gente gosta de passar frio Gente, quando vocês podem ver Pra saber O barulho Tem muito vento aqui Mas olha que bonito que é Muito bonito Sério Se vocês algum dia vierem pra Palm Springs Venham nesse negócio aqui Gente, depois de duas horas e pouquinho de viagem A gente chegou em San Diego de novo Mas A gente tá indo buscar o nosso cachorrinho lindo e querido Que a gente tá com saudade Que a gente deixou aqui na casa de uma amiga minha E Agora a gente vai pegar ele E daí a gente vai pra casa Gente, acabamos de pegar o nosso dog Oh, o que é? Acabamos de buscar ele E agora a gente tá indo pra casa Descansar um pouquinho Que, né Amanhã é terça-feira, hoje é segunda, né Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vlog que eu fiz Pra mostrar um pouquinho pra vocês de como é que é Palm Springs E é isso Deixe um like Deixe seu comentário aqui abaixo E vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau